Politicamente falando, pastor Rafael Nery, pastor da igreja Família da Graça, politicamente falando, o senhor acha que Bolsonaro, vamos entrar na política, ele prega a família clássica? Ele seria um líder de referência para você? Zé, de acordo com os meus parâmetros de família clássica, talvez Bolsonaro não seja a figura mais indicada para a gente referenciar com uma família clássica, tendo em vista que ele já divorciou algumas vezes. É ou não é? Há muita hipocrisia, pastor, porque eu vejo muita gente que pregue, que fala da Bíblia, de religião, um exemplo o senhor citou aí, Família Bolsonaro, mas tem tantas outras por aí, que fala, tem uma coisa que eles chamam muito, como é pessoa de bem? Cidadão de bem. Cidadão de bem. Cidadão de bem. E aí, recentemente, um pouco antes da eleição, a mãe da primeira-dama lá na Paraíba, que é uma cidadã de bem, que segue os preceitos religiosos, foi flagrada no vidro, cheirando cocaína no bumbum de uma outra mulher. Quer dizer, aquela família que prega todo esse contexto e essa coisa da religião, muitas vezes é só uma fachada. O que o senhor acha dessas pessoas? Eu acho que existem hipócritas e sempre existiram. Que usam a religião? Sim, claro. Sempre existiram. Sempre vão existir, inclusive, viu, Rafa? Existem pessoas perversas, perversas, que usam o nome de Deus e de Cristo para fazer o mal. Hipócritas. E Cristo, quando esteve na Terra, chamou essas pessoas de raça de víboras. Fariseus, que se infiltram nas ovelhas, vestidos de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos. E como identificá-los? Pelos frutos, né? Pelos frutos. Zé falou de política e eu não tenho medo nenhum de me posicionar, viu, Zé? Eu queria que você se posicionasse. Eu queria que você falasse de Bolsonaro e Lula. Eu falo. Eu não sou especialista em economia nem política, tá, Zé? Então, eu não sou a pessoa mais indicada para falar dos dois assuntos. Mas eu sou um especialista na palavra de Deus, porque eu sou o pregador do Evangelho, e sou um especialista em famílias. E eu vou te dizer que a minha luta, politicamente falando, no mundo em que vivemos, sempre vai ser contra as ideologias, o relativismo moral e contra tudo que flerta com o comunismo. Tendo em vista essas coisas, tanto em 2018 quanto em 2022, eu tinha plena convicção de que o projeto lulopetista de poder era o que mais feria e dava margem para a amplitude da crise contra a qual eu luto. De maneira que eu sei dos problemas e das deficiências de ambos os projetos políticos, mas eu não tenho a menor dúvida de que o projeto lulista é muito pior. E sempre será. O projeto lulista flerta com o comunismo. Vocês receberam algumas semanas atrás aqui o nosso governador Jerônimo. Jerônimo, defendendo a PL das fake news, chamada assim, disse que a referência dele, no que diz respeito à censura, é o modus operandi chinês. Não é isso? O projeto lulopetista sempre flertou e sempre flertará com o comunismo. Olha o que aconteceu hoje lá. Quem é que Lula recebeu hoje? Você viu? Maduro. Maduro, da Venezuela. E no Twitter ele postou que ele estava fazendo isso porque ele acha que essa união, essa amizade, era boa para a democracia. Agora eu te pergunto que democracia, de qual democracia que o comunismo entende, né? Eu, por exemplo, tenho pavor quando eu vejo o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino. Que está aqui na Bahia. Eu não sei se você já viu a entrevista dele. Ele batendo no peito e dizendo, sim, eu sou comunista. Ele falou isso. Ainda não vi. Ele afirma isso categoricamente algumas vezes. Aí eu, como cristão, eu vou te dizer o que é que eu sinto, Zé. Como conhecedor da história, eu olho para a União Soviética que matou mais de 50 milhões de pessoas, dentre os quais muitos irmãos meus em Cristo. Eu olho para a República Popular da China, sob o governo de Mao Tse Tung, que matou milhões de pessoas. Mas nunca tivemos uma guerra aqui no comunismo, pastor? Pelo amor de Deus, mas... Nunca tivemos. E não é porque nós não estamos em guerra que você vai se dizer nazista, por exemplo? Você entende o problema? Não é uma questão filosófica. Não é uma questão moral. Quando eu olho o nosso ministro da Justiça se dizendo comunista, eu me lembro dos meus irmãos em Cristo que foram empalados, empalados na República Popular da China. E eu me pergunto, caramba, como é que pode a gente ter pessoas nos cargos mais altos do país que batem no peito e se vangloriam por serem comunistas? Eu não consigo ficar bem com isso. Agora, é óbvio que existem deficiências em ambos os projetos de poder político. Não estou aqui afirmando que Bolsonaro, meu Deus do céu, ele é a referência que nós pedimos a Deus como cristãos. Eu só acho que a minha luta, eu tenho certeza disso, que a minha luta é contra o relativismo moral, que eu sei o quão mal causou as famílias que eu ajudo. E eu sempre vou lutar contra isso. Nós cristãos estamos há décadas dizendo que todos os desdobramentos da revolução sexual da década de 60 foram um lixo do ponto de vista moral e estão nos conduzindo à ruína. Década de 60, quando você pega o Woodstock, o abortismo nasceu lá, o feminismo nasceu lá, o movimento livre de crianças nasceu lá, o Child Free, que nasceu nos Estados Unidos, o divorcismo foi amplificado de uma forma estrondosa na década de 60 como fruto da revolução sexual, principalmente em 69, e todos os desdobramentos desde então foram danosos. E o mundo está percebendo isso. Você quer ver uma coisa? Logo depois da revolução sexual, uma das coisas que a gente mais percebeu no cinema mundial foi a entrada do soft porn, rolywoodiano. Colocam uma cenazinha aqui de sexo ali, outra aqui, filmes mostrando nudez, filmes mostrando cenas eróticas. Como resultado disso tudo, vindo aqui para o século XXI, principalmente década de 2010, 2020, nós estamos vendo um mundo que percebeu o quanto a pornografia faz mal para as pessoas. O que o senhor acha da Rede Globo? Eu acho que a maioria das coisas que a Rede Globo já produziu na sua história foram um grande desserviço à sociedade. O que, por exemplo? Por exemplo, hoje eu vejo mulheres que cresceram assistindo Malhação e Big Brother e elas não fazem a menor ideia do que seja uma aliança, um matrimônio, uma relação conjugal, como fruto dessa escola, a escola das novelas, Rede Globianas, vamos dizer assim, como fruto da produção artística da Rede Globo, do jornalismo que, na minha opinião, é sempre parcial e vinculado ao que há de pior, é a minha opinião, é a minha perspectiva com relação à Rede Globo.